Está gravando? Boa noite, Comissão de Psicologia Jurídica, é um prazer, o Conselho Regional de Psicologia agradece a presença de vocês. Nós vamos passar agora para a nossa coordenadora dessa comissão, a querida Karen Esber. Com você a palavra, Karen. Boa noite, gente. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para realizar o encontro virtual do Segundo Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica. Esse Segundo Diálogos tem uma violência socialmente contra uma mulher feminicídios em tempos de isolamento social. Esse projeto do Segundo Diálogos foi proposto pela Comissão de Psicologia Jurídica do 10º Plenário e ele tem o foco de discutir a discussão do exercício profissional do psicólogo jurídico nas mais diversas áreas de atuação. todo mês a gente vai fazer um evento desses diálogos, esse é o segundo mês, era ter que ver em março, tem o Zanato Internacional da Mulher e com a questão do coronavírus, a gente acabou adiando e tendo que fazer agora em abril e dessa maneira online. É porque o seu som, na hora que você baixa, você mexe. Fala de uma forma mais direta que aí ele fica melhor, que ele tava falhando. Tá bom, tudo bem. Então, esse é um evento aberto para alunos e profissionais da psicologia e basta entrar em contato com a nossa psicologia jurídica que fica aí dentro da nossa. Então, se tem mais tempo, eu vou falar para a psicóloga, a Luciana, que trabalha com a mulher, vou deixar ela se apresentar. Luciana, obrigada pelo convite. Vamos lá. Obrigada, Karen. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando. Meu nome é a Luciana, como você disse, eu sou psicóloga, sou policial civil também há 15 anos e trabalho na delegacia de atendimento especializada à mulher aqui de Goiânia. A proposta de falar para vocês, assim como nós havíamos conversado anteriormente, é sobre falar do trabalho da psicologia dentro da delegacia da mulher, como que isso acontece e sobre tentar também falar brevemente sobre alguns índices de violência durante esse tempo de pandemia, de isolamento social, para a gente, rapidamente. Eu gostaria de, nós começamos aqui 18 e 10, eu comecei a falar, então vou até 18 e 20, é só para eu me controlar, tá bom? Bom, houve uma diminuição, rapidamente, do registro de ocorrência, nós fizemos um comparativo do dia 16 de março até o final de março, e de 2019, 16 de março, até o final de março de 2020, então houve uma diminuição no registro de ocorrência na delegacia da mulher. A gente não pode dizer ainda, o Karen, né, e todo mundo que está ouvindo, que houve uma diminuição da violência, não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos dizendo que houve uma diminuição do registro, né, pode ser que essas mulheres, elas não estejam indo registrar por conta do isolamento social, ou pode ser que diminuiu, a gente ainda não consegue falar isso para vocês, pode vestir polícia mesmo, né, para falar se houve essa diminuição ou não da questão da violência doméstica, né. Bom, esses números é só para a gente ver se as pessoas estão indo registrar ou não, se houve a diminuição dessa violência ou não, mas a princípio é o que nós conseguimos mensurar até aqui, é isso, né. Em relação ao feminicídio, no ano passado houve três feminicídios no estado de Goiás, na mesma comparativa com essa época, e esse ano nós temos um feminicídio, que aconteceu, se eu não me engano, essa semana, não sei se foi ontem. Então, assim, até agora esses números que nós temos e nós tivemos um número muito triste hoje, que eu não sei se vocês já estão sabendo, de um suicídio, né, de uma mulher que suicidou com uma criança no colo. Então, a gente tem esse índice de violência também. Outra coisa, agora falando sobre a questão do trabalho da psicologia dentro de uma delegacia de polícia, em abril de 2019, na polícia, na primeira DEAN, é um trabalho pioneiro, já existiu, é voluntariado, mas é um trabalho que institucionalizado, ele é pioneiro, né, na polícia civil do estado de Goiás. Como eu disse, já existiu em outros momentos, voluntários, ou às vezes estagiários, supervisionados, que faziam um atendimento psicológico, né, mas assim, institucionalizado, nesse momento, é o primeiro grupo de psicologia, departamento de psicologia dentro da DEAN. Como que nós trabalhamos nessa perspectiva de psicólogo dentro desse contexto, que é um contexto policial e de violência? Nós trabalhamos na perspectiva do plantão psicológico, né, então, o plantão, nós fizemos todo um projeto para que isso acontecesse, então, a gente teve todo um apoio institucional, né, tudo que, inclusive, na adequação do local, adequação da sala, mobiliário, tudo isso, diante do projeto que eu elaborei, eu consegui levantar tudo isso, e nós colocamos lá uma sala, e assim, eu não sei se eu estou falando muito rápido, porque depois vocês vão me ponderando aí, se bem que está todo mundo sem microfone, né? Bom, esse projeto, a gente colocou, e nós tivemos todo o apoio logístico, dentro das condições logísticas que a gente tem, que é mínima, mas a gente teve, né? Então, qual foi a minha intenção inicial? Fazer, naquele contexto de violência e de vulnerabilidade da mulher, fazer uma sala que ela destoasse do restante da delegacia, sabe? Então, assim, que fosse uma sala mais acolhedora, e realmente foi assim que ficou, de uma forma simples, mas foi, a ideia foi essa, né? Então, é um ambiente acolhedor, onde que a gente trabalha, lá são três psicólogas, nós trabalhamos com o plantão psicológico, ou seja, os psicólogos que vão, eles são todos embasados numa metodologia científica de atendimento, onde que a gente trabalha com a escuta qualificada, com o acolhimento e com a orientação. Nós temos também estagiários de psicologia, se eu não me engano, eu fiz contrato com quatro universidades, então nós temos mais ou menos um total de dez estagiários de psicologia que trabalham conosco, né? Que são supervisionados em campo por mim e pelas duas outras psicólogas, e supervisionados nos campos universitários pelas professoras correspondentes. Lá, o que que nós trabalhamos sempre na perspectiva da, com esse embasamento de plantão. Então, o psicólogo que trabalha nesse contexto, ele tem que estar aberto para o outro, para o atendimento ao outro, sem nenhum tipo de julgamento, como diz lá na fenomenologia, que é o embasamento teórico que nós temos no plantão, suspender, fazer a epoquê de todo tipo de julgamento, para que a gente esteja ali aberto, receptivo, para atender o outro, com a demanda que aquela outra pessoa traz, sem nenhum tipo de julgamento. Por que que eu estou te dizendo isso? Porque no senso comum, uma fala que a gente ouve muito, é assim, ah, mas como que você aguenta uma coisa dessa? Como que você suporta? Como que você não faz nada? Ah, dessa é uma fala que nós ouvimos no senso comum. Nós, psicólogos, num contexto desse, que é um contexto emergencial, um contexto de urgência, né? Porque nós estamos ali para trabalhar, para atender a pessoa do jeito que ela chega, não cabe a nós nenhum tipo de julgamento. Nós temos que acolher. O trabalho do psicólogo, nessa perspectiva, não é um trabalho passivo, é uma ação ativa, segundo a teoria mesmo. Então, nós temos que fazer intervenções, orientações. Naquele atendimento de plantão psicológico, ele não é um atendimento que é terapêutico a longo prazo, ele é terapêutico porque você já tem a oportunidade de, no diálogo com o outro, você já orientar, já acolher, né? E já fazer as intervenções psicológicas que dá para você fazer naquele contexto. Mas ele não é terapêutico a longo prazo. Muitas das mulheres que vão, elas vão uma única vez, apesar de que, na teoria, a gente pode atender, essas mulheres podem voltar, né? Na metodologia de plantão, até duas, três ou quatro vezes, e a gente depois faz o encaminhamento. A maioria dessas mulheres, elas são acolhidas, elas, a gente trabalha com escuta qualificada, a maioria não voltam, mas algumas voltam e dão, continuam umas duas ou três sessões, que é o que prevê na metodologia. Mas depois, nós encaminhamos, nós encaminhamos para uma rede, que é a rede pública de atenção. Então, a gente, dependendo da demanda, a gente caminha para o CREI, porque no CREI ela tem uma assistência, uma assistência judicial, uma assistência social e uma assistência psicológica. nós encaminhamos para o CREI, o CRAS, o CAPS, alguns propostos de saúde, enfim, para toda a rede de assistência. Para os estudantes que estão ouvindo, eu acho muito interessante a gente falar dessa perspectiva do plantão psicológico, porque é uma oportunidade que a psicologia tem de... Acabou? Acabou, Watson? Ah, ok. Mas só para finalizar, é uma oportunidade que ela tem de fazer uma interlocução com a rede de assistência. Obrigada. Agora a Karen, ela fala para a outra palestrante, continua a fala, Karen. Daniel, pode continuar a sua fala, pode começar a sua fala. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? É, então. Meu nome é Daniele, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Tem 12 anos, vamos fazer 12 anos ainda, né? 11 anos e alguns meses. Atualmente, eu estou trabalhando na coordenadorista do Alda Mulher. É ele que está falando. Oi? Oi? Atualmente, eu trabalho na coordenadorista do Alda Mulher, em situação de violência doméstica e familiar, que é um órgão colegiado da presidência e da Corregedoria Geral de Justiça. Então, eu trabalho com a desembargadora Sandra. E qual que é o nosso trabalho na coordenadoria? A gente trabalha com ações, projetos e articulações em relação ao combate, né? Ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. Dentro da estrutura do judiciário, aqui em Goiânia, nós temos quatro juizados da mulher, né? Funciona lá no Fórum Criminal, no Jardim Goiás. E lá tem uma equipe do Savid, que tem psicólogos e assistentes sociais que fazem os acompanhamentos, acompanhamentos, né? De acordo com a demanda do juiz. O nosso trabalho na coordenadoria é um trabalho de articulação e o nosso nível é estadual. Então, a gente trabalha no âmbito de capital e interior. Inclusive, a Luciana citou alguns dados de medida protetiva, né? Em relação aos tempos de isolamento. A gente fez um levantamento também fazendo comparações da mesma época do ano passado e também em relação ao mês atrás. A gente tentando fazer fevereiro e março. Como é que tá isso? E a gente percebe que no ano passado, esse ano em relação ao ano passado, diminuiu, em média, 38% o número de medidas protetivas de urgência. Isso considerando no estado todo. Os flagrantes, ao contrário, eles aumentaram em relação ao ano passado. A gente tem um número que coloca em média um aumento de 17% do número de flagrante. Como a Luciana mencionou, é uma coisa que a gente acredita também, que o fato da medida protetiva de urgência ter diminuído os valores não quer dizer que a violência diminuiu. A gente precisa ver o que tá acontecendo, né? Se há alguma dificuldade de fazer algum tipo de notificação, o fato de estar em isolamento e com a pessoa de um relacionamento abusivo em casa, como que ela faz pra poder fazer a denúncia sendo que ele tá na mesma casa. Então, assim, a gente tem algumas hipóteses, né? A gente não tem como falar por que que esse número tá menor. Eu acho importante mencionar, deixa eu até ver aqui meu tempo, que o trabalho da Coordenadoria da Mulher, do Tribunal de Justiça, o serviço de psicologia tem só eu como representante. A gente tem duas assistentes sociais e mais dois outros servidores. todos de suma importância, uma equipe pequena, né? Mas a gente faz um trabalho que eu acho bem interessante, que é na área preventiva, é na área de prevenção. A gente tem um projeto que se chama Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na escola. E a gente faz parceria com os municípios. A gente tem uma parceria já com o Secretarista do Audioeducação, que foi, inclusive, oficializada em novembro do ano passado, quando foi assinado o Pacto pelas Mulheres do Governo Executivo. O Tribunal de Justiça faz parte em dois projetos, que é esse do Educação e Justiça e o dos grupos reflexivos. O Tribunal de Justiça tá como parceiro no Pacto pelas Mulheres. Então, voltando pro projeto da educação, a gente vai até as cidades de acordo com a demanda, a cidade se manifesta. Vou dar o exemplo de Jatay. Jatay fez a manifestação, olha, a gente quer trazer o projeto pra cá. Geralmente, quem tá nessa motivação pra levar o projeto? O juiz da cidade, o próprio prefeito, o secretário de educação, já teve pedido de vereador. Então, depende dessa disponibilidade do município que tá recebendo o projeto. A gente vai até a cidade, faz uma reunião prévia e depois a gente volta com uma equipe pra capacitar os professores e os gestores sobre assuntos relacionados à equidade de gênero. Pra gente... O projeto educação e justiça, a lei Maria da Penha da escola, ele tem um alcance estadual, a gente leva o projeto de acordo com a demanda do município, das pessoas do município. A gente organiza uma reunião técnica e depois a gente volta pra capacitar os professores e os gestores de acordo com a data que a gente organizou nessa reunião anterior. Eu dei o exemplo de Jatair, que a gente fez a capacitação em fevereiro e os temas que a gente aborda nessa capacitação, o nosso pessoal que é técnico pra poder capacitar, sou eu, uma assistente social e um juiz de direito e as pessoas do município que compõem a rede de atenção e enfrentamento à violência doméstica. Por exemplo, representantes do CREAS, do CRAS, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e aí já tá aí, por exemplo, o próprio delegado participou desse momento pra contar pros professores e pros gestores como que é feito o fluxograma, como que funciona na cidade. A gente considera isso muito importante, muito esclarecedor, porque cada município tem a sua autonomia, a sua forma de lidar. Algumas cidades têm algumas ONGs importantes, eu me lembro aqui de Goiatuba, de Jatai também. Então, as outras ações que a coordenadoria da mulher faz relaciona-se também com campanhas informativas que a gente tá fazendo nesse período de isolamento, que já tem aí mais ou menos um mês que a gente tá em quarentena e a gente percebe, como já foi mencionado aqui, os números, né, de solicitação de medida protetiva, eles caíram em relação ao mesmo período do ano passado e também ao mês atrás, né, o mês de fevereiro. e a gente fez a gente fez uma campanha informativa nos nossos canais de comunicação, que é o WhatsApp, WhatsApp não, é Instagram, página do Tribunal de Justiça, algumas mídias externas, né, rede de televisão e rádio, e a gente divulgou aí quais são os canais que a mulher pode procurar, como que tá sendo a forma pra poder fazer a denúncia, né, nas delegacias e os números de WhatsApp, de locais que, por exemplo, a Defensoria Pública tem um canal aberto, né, pra poder manter esse contato. E a segunda parte da nossa campanha informativa, que vai ser divulgada a partir de amanhã, é sobre o plano de segurança, se a mulher se encontra em alguma situação de risco ou ela já sofreu violência anterior, que ela faça, que ela tenha um plano de segurança, né, por exemplo, a gente tá em casa, as pessoas trabalhando em casa e essa mulher tá convivendo aí 24 horas com um parceiro ou namorado abusivo, então, pra que ela tenha aí condições de fazer uma denúncia ou de ter algum apoio social. Então, no sentido de, por exemplo, são coisas simples, usar o banheiro pra fazer a ligação, né, que aí ela fica afastada, deixar o carro se ela tiver com a chave próxima e com o tanque, com um nível bom de combustível, se ela precisar sair, que ela tenha contatos ou faça códigos com pessoas próximas, com alguma vizinha, né, a gente tem muita literatura que fala sobre isso, né, o próprio Instituto Avon também tá fazendo uma campanha nesse sentido, o CNJ, e a gente tá aí nessa mesma linha também pra poder dar esse apoio. E é isso que eu tenho pra contribuir. Karen? Muito obrigada, Daniela, agradeço pela sua exposição, que foi muito clara, muito boa, e vou passar a palavra pra nossa professora, Helena Morcelli, nossa companheira de longa data. Vamos lá. Bom, boa noite a todos e todos. Eu quero dizer que eu me sinto extremamente satisfeita de estar aqui e estar naquela que eu considero a minha terceira casa. A minha primeira é o meu lar, onde que eu resido, convivo com família, e a terceira é o conselho. Eu tô acho que no conselho, quando era a delegacia, desde 1985, mais ou menos. A Luciana, ouvindo a Dani, eu vejo todo um trabalho, né, que é vinculado à questão jurídica, né, e eu vou falar um pouco de um trabalho que eu realizo e venho realizando desde 2015, que é um trabalho com os autores de violência e, atualmente, eu também trabalho com as mulheres que vivem em situação de violência. Então, eu me sinto, assim, de uma certa forma muito privilegiada, porque eu conheço a narrativa dos dois lados de violência, do lado do homem e do lado da mulher. Em 2015, por meio de um convite da, lá da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, e depois que, aonde que o CREI, né, está localizado, eu comecei a desenvolver pela PUC um trabalho com os homens que haviam cometido um ato de violência contra a sua mulher. Quando foi em 2017, eu fui para a CAP, que é a Central de Alternativa Prisão, né, vinculada à CPP. Depois, no segundo semestre de 2018, eu fui para o NUDEM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, que é da Defensoria Pública. E agora, em 2020, não, 2019, no segundo semestre, é interessante que meus grupos sempre estão começando no segundo semestre, eu retomei ao CREI, porque, durante um momento, nós ficamos sem atendimento ao CREI, que foi, na passagem do governo Marconi para o governo Caiado. Eu não tenho um número preciso de grupos reflexivos que eu já atendi de homens, mas eu tenho a impressão que deve passar de uns 40. De mulheres, no NUDEM, é um atendimento diferenciado, porque as mulheres são convidadas a participar do grupo. E no CREI, os homens, tanto no CREI quanto na CAP, os homens eram intimados a participar do grupo. Eles não vão por vontade própria. Então, a gente também começa a perceber toda essa diferença. Eu tenho a impressão de que, ao longo dos anos que eu estou trabalhando com os homens que cometeram um ato de violência, eu devo ter atendido mais ou menos mais de 350 homens. E o que, como é que eu desenvolvo esse trabalho? Tanto com homens quanto com mulheres. O trabalho com homens, ele é desenvolvido com atendimentos semanais, eu gostaria que fosse quinzenais, mas por problemas das instituições, o trabalho com os homens tem mais ou menos uma hora e meia de duração, sempre a partir das 18h30. Normalmente, nós recepcionamos com um lanche, depois nós fazemos o grupo e depois a equipe que trabalha sempre fica para uma intervisão. Quanto é? É mais ou menos em média de uns 15 homens participando, às vezes tem um pouco menos, porque alguns não podem ir naquele horário, então é um trabalho que dura aproximadamente dois meses e meio a três meses em decorrência muitas vezes de feriado e tudo com os autores de violência. O que que nós trabalhamos com esses grupos? Com os grupos dos homens, nós normalmente trabalhamos um pouco a questão do autoconhecimento, quem eles são, de onde eles vêm, de que família. eu brinco muito e falo com eles de que ovo nós viemos. E é muito interessante, então, esse tipo de trabalho está me fazendo perceber o quanto a educação ela tem uma importância em as pessoas cometerem e terem relações violentas. Além da gente trabalhar o autoconhecimento, a gente trabalha a questão da autoestima, nós trabalhamos questões de gênero, as questões das masculinidades, da feminilidade, nós trabalhamos a questão da parentalidade, o que é ser pai e é interessante que nós temos observado que a questão é eles até que conseguem entender esse papel da paternidade. Eu escuto às vezes, algumas vezes, nos dizendo eu quero ser com o meu filho, o pai que eu nunca tive, o pai que eu sempre desejei. Nas relações amorosas, a questão pega. Pega porque a gente vai ver que a educação que nós recebemos é uma educação patriarcal, o homem ainda tem a autoridade sobre a mulher e a mulher tem uma compreensão que ela deve se submeter. Ela sai da submissão do pai para passar para a submissão do marido e quando ela começa a perceber que ela não quer mais isso, muitas vezes as relações se tornam violentas. Nós trabalhamos também as questões de violência dizendo dos diferentes tipos de violência dentro da lei Maria da Penha, que é a física psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. Eles falam mas eu não fiz nada, Vera, eu, professora Vera, eu só ameacei minha mulher, só ameaçou, eles não entendem ameaça como um tipo de violência. Um outro diz eu queimei, eu taquei fogo na casa, uma parte queimou, mas eu já arrumei tudo, não sei por que que eu estou aqui. Então, eles não entendem muito essa questão de violência. Nós trabalhamos também a questão de álcool e droga, porque nós percebemos o quanto álcool e droga está associado às brigas que acontecem dentro de casa, não é que torna a pessoa violenta, mas aflora aquela questão de uma certa intolerância para uma palavra que às vezes surge enviesada. Então, nós trabalhamos essa questão, nós trabalhamos muitas vezes até a questão da sexualidade também, para trabalhar um pouco a questão da violência sexual. Deixa eu ver se eu não esqueci mais daquele que a gente trabalha. A questão das relações amorosas e da comunicação que nós estabelecemos. Como nós podemos... Dois minutos. Dois minutos. Algo que a gente não gosta, mas como é que nós podemos falar? A gente faz esse tipo de trabalho com vivências, com técnicas grupais, com documentários, às vezes com trechos de filme. Então, é a roda de conversa, é a forma como a gente trabalha. Sempre nós trabalhamos embasado no pensamento sistêmico, porque nós acreditamos que a violência ocorre dentro de um contexto, ela é um processo, ela começa aos poucos e pode terminar no feminicídio, e nós acreditamos que a violência ocorre nas relações que as pessoas estabelecem entre si. Então, é uma forma que a gente tem de trabalho, às vezes tem pessoas que entram e não refletem como é nosso, quer dizer, como que é o nosso objetivo, mas a gente percebe que muitos desses homens eles param e fazem algumas colocações do quanto que a relação deles vem mudando e que eles não têm mais aquele desejo de voltar para a antiga mulher que quer deixar ela em paz e nós já tivemos relato que até no trânsito o meu comportamento mudou. E com as mulheres é uma situação bastante oposta e que o tempo está pequeno e que fica para a nossa pergunta e para a nossa conversação com os demais participantes. Venceu o tempo? Venceu. Gente, olha, agora eu vou gravar de novo, tá? Isso aqui e aí a gente vai entrar no outro link de novo para ficar bem redondinho, tá? Os vídeos ficaram ótimos, tá certo? Deixa eu gravar, vou colocar aqui interromper. Bom, eu gostaria de agradecer então as falas das três palestrantes, da Luciana, muito obrigada, da Daniela e da Vera, e vou colocar o debate aqui trazendo para vocês assim, a pergunta de quais são os maiores desafios e os maiores, conquistas dessas áreas, no que tange e no que diz respeito ao exercício de vocês, o exercício profissional da psicologia. Quem quer começar? Daniela e vamos na mesma sequência, Luciana, Daniela e Vera, pode ser? Ok. Olha, entrar com a psicologia dentro de uma delegacia de polícia realmente não foi fácil, porque não é o nosso contexto mais original e mais comum, né? Então, assim, mas em compensação ele é desafiador e ele é uma mostra também, até para os estudantes, né, que estão ouvindo, de que quando a gente faz um trabalho ético com seriedade, né, embasado justamente na ética profissional, em tudo aquilo que nós, inclusive, somos orientados por todas as resoluções e pelo Conselho, pelo Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Regional, a gente consegue, que aí eu já faço, já respondo a sua outra pergunta, né, que é o que, o que é gratificante, a gente consegue estabelecer isso e a gente consegue, consegue, além de você conseguir adentrar em lugares que antigamente, há pouco tempo atrás, a psicologia não entrava, a gente consegue entrar e mais ainda, a gente consegue ser respeitado. Então, hoje, para mim, a maior gratificação que eu tenho é ouvir dentro da Polícia Civil, pelos colegas, principalmente pelos meus chefes, e pelos colegas também, que trabalham ali na linha de frente, a diferença entre o setor de psicologia, ele fez dentro da delegacia, no acolhimento dessas mulheres e na ajuda. Então, no meu ponto de vista, o desafio é entrar e depois mostrar através do profissionalismo e depois ter esse reconhecimento e, principalmente, ouvir dessas mulheres o quanto aquele momento da escuta, do acolhimento, foi um momento diferencial na vida delas, naquele contexto que elas estão vivendo de violência e vulnerabilidade. Daniel, você quer falar? Minha vez, né? Estão me ouvindo? Então, eu acredito que o maior desafio na coordenadoria da mulher, eu acho que a própria temática que a gente trabalha, né? A gente iniciou um trabalho em 2018, início de 2019, num período em que a palavra gênero estava sofrendo aí uma dificuldade, né? Às vezes, dependendo do lugar que a gente estava, a gente nem podia falar em violência de gênero ou gênero, em razão de vários motivos, né? Então, acho que a temática que a gente trabalha em si, eu acho ela desafiadora, a partir do momento que a gente consegue inserir aí no contexto preventivo ou de enfrentamento, ou então na própria responsabilização, né? Quando o juiz já está atuando, então, trabalhar com essa temática em si, eu acho que, acho não, ela exige muito estudo, que a gente tenha aí um comportamento ético bastante, é muito cobrado da gente, né? Eu acho que faz sentido também. Então, eu acho que a gente tem que manter sempre dessa forma, né? Com muito estudo para a gente poder ter argumento, para a gente poder levar de uma forma bacana aí assuntos relacionados a essa temática, como eu já disse, tanto na prevenção quanto no enfrentamento e na responsabilização. E, por outro lado, a maior conquista, eu acho que é quando a gente consegue alcançar o nosso objetivo, né? Quando a gente está numa capacitação, por exemplo, e a gente acredita muito que informar é uma forma de prevenir, né? A gente está falando aí de tentar alcançar aí crianças e adolescentes, né? Que têm aí uma educação diferenciada, mas a gente também percebe muitas pessoas que estão ouvindo na nossa capacitação ficarem mexidas com o assunto, né? Isso aconteceu comigo quando eu era criança, isso já aconteceu no meu relacionamento. Então, as pessoas entenderem, né? Que existe um ciclo da violência que, às vezes, quem não trabalha na área, às vezes, nem conhece, que eu acho importante que todos nós, enquanto profissionais da psicologia, foi até uma coisa que a Karen frisou muito, né? Que a gente fez numa reunião antecipatória, que a nossa intenção aqui também é conversar de uma forma bem sem mistério, né? Contando aí o que a gente faz mesmo para pessoas que futuramente vão trabalhar nessa área ou então têm interesse em conhecer, né? Então, é importante que a gente conheça o ciclo da violência, tá? Que uma mulher no ciclo da violência, às vezes, a maioria das vezes ela não percebe e cabe a nós, profissionais, a gente contar para ela sobre esse ciclo e mostrar para ela como que pode ser feito, né? A saída, né? Desse ciclo. Então, acredito que a maior conquista é essa. Quando a gente está informando em caráter preventivo e, de alguma forma, a gente faz aí uma pessoa pensar de uma forma diferente pensando no lado positivo, né? Essa conquista, esse ganho secundário aí do nosso trabalho, que, às vezes, nem era o nosso objetivo principal e a gente conseguiu alcançar. E, às vezes, a gente está falando que muitas pessoas ali, uma ou dois estão torcendo, não queriam estar ali, estão achando o tema complicado, alguma coisa assim, mas a grande maioria está aproveitando a levante da casa ou então ou então aproveitando de alguma forma, né? o alcance é maior do que a gente imagina. É nesse sentido. E é isso. Muito, muito obrigada. Bom, posso falar qual que é um dos desafios do trabalho? Para mim, o grande desafio do trabalho com os homens é porque eles vêm de forma compulsória. Tem hora, assim, no primeiro encontro, eu acho que eu vou ser fuzilada na frente dos homens, né? Então, não é fácil. Eles estão ali respondendo um processo por uma acusação de uma mulher e quem está na coordenação do grupo é uma mulher. E eu faço essa pergunta sempre para eles, passado um tempo. E eu já escutei algumas respostas, a gente até esquece que a senhora é mulher pela forma como a senhora nos trata. E palavrão sai à torta e à direita como se nós não fôssemos diferenciados. Então, eu sinto isso, mas é um desafio. Em relação às mulheres, não tem esse desafio porque elas vão, porque elas querem participar do grupo. agora, eu vejo que assim, o que nos, tem momentos que eu me emociono demais, quando você escuta ou você vê uma mulher que às vezes chora um, dois, três encontros seguidos, depois de seis meses, essa mulher está maquiada, bonita, descobriu o trabalho e elas vêm dizer para a gente muito obrigado por tudo que a senhora fez. E nós não fizemos nada, nós só tivemos uma escuta. e para os homens também, às vezes no encerramento, porque no CREI, no CAP, eles faziam muito o encerramento, tal, com uma certa pompa. E às vezes os homens levavam as mulheres e tinha mulheres que chegavam para nós e diziam o seguinte, obrigado por a senhora ter feito o que a senhora fez com o meu marido. Eu falei, mas o que eu fiz? Não, ele mudou muito depois dele ter participado dos grupos. Então, você vê, muitos vêm dizer, teve um que no encerramento ele falou assim, eu quero contar uma coisa para a senhora, eu era brigado com minha irmã depois do grupo, eu agora convivo bem com minha irmã e minha... Sabe? Então, essas falas para nós, eu acho que não tem... não tem preço. A gente percebe que o trabalho do psicólogo é fundamental depois da violência, sabe? Então, eu amo o trabalho que eu faço e eu amo os homens com quem eu trabalho. Agora eu vou passar a palavra para a Bárbara, depois a Vivian está inscrita. Bárbara. Tá, vou abrir meu vídeo para falar. Então, vou começar agradecendo muito, muito bom ouvir vocês. ouvir vocês. Podia que ficar babando o ovo das três a noite inteira, porque é incrível. Eu, na verdade, poderia ter um milhão de perguntas, assim, como psicóloga, como militante, movimento feminista, mas eu vou perguntar dentro da profissão. Uma curiosidade. como que tem sido para vocês o trabalho com os outros profissionais dentro das instituições onde vocês estão trabalhando? E como que tem sido o trabalho de vocês com os homens, por exemplo, aliciano dentro da delegacia, né? Policiais, enfim. como que tem sido essa psicologia dentro dessas instituições. Terminei. Ok, vou passar agora para a Vivian. Vamos fazer bloco de três, tá? Vivian. Ok, gente, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada por esse momento que vocês nos concederam, que é extremamente rico. E um grande abraço para a professora querida professora Vera. É muito bom ver a professora Vera falando, porque a gente recorda geralmente de aula com ela que nos ajuda tanto dentro da profissão no contexto de atuação. É uma colocação. Eu tenho trabalhado dentro do CREAS e eu tenho observado que falta realmente muita informação a respeito do que a Daniela estava falando. Falta informação. O discurso que a professora Vera disse com os homens, nossa, de não entender que aquilo é violência, isso, pelo menos nas nossas observações do CREAS, que é uma cidade interior, em Palmeiras de Loia, onde eu atuo, é muito comum respeito com violência com as crianças. Então, a falta desse entendimento da Lei 3.431, barra 17, ela é ampla, porque ainda no nosso contexto, o bater é educar. Essa semana nós tivemos casos de uma mãe que colocou fogo na casa e esse crime não chegou ao conhecimento da autoridade fiscal. Como é uma cidade pequena, é muito comum a cidade toda ficar sabendo mas achar que o pai ou a mãe tem uma determinada liberdade e agitamos violência com os filhos. Isso chega muito para nós. Outra situação que chega muito dentro do nosso contexto no CREAS é, por exemplo, a violência com a mulher e eles levam-se para lá, mas não levam para a delegacia de polícia. Então, o CREAS fica sabendo, mas se ele não encaminhar esses casos para a delegacia, a delegacia não está sabendo que esses crimes ocorrem. Lógico que em outras situações, não em situações de pandemia. Então, como seria uma proposta maior para os municípios, para a cidade interior, para que a gente tivesse mais acesso, para que a população também tivesse mais acesso por meio de informação de como chegar a essas comunicações de crime, como levar o público a um lugar certo que o primeiro caso o caso de violência acredita que seja a delegacia e depois, consecutivamente, vai se encaminhando o próprio tempo social. Obrigada. Ok, pode desligar seu microfone, Vivian. Agora vai ter a fala da Florença. Boa noite, pessoal. Também é um prazer estar aqui com vocês e um privilégio ouvir todas, porque é muito rico para nós ouvir de lugares tão diferentes, mas que constituem a rede, que traz um olhar amplo do enfrentamento à violência. Eu também quero dizer, assim, da importância de ouvir as três no sentido sempre a violência nessa perspectiva relacional, cultural, social, muito mais ampla e que aponta aspectos da própria cultura, seja sobre as questões de gênero, de concepção de educação, passa por todas essas dimensões. E muito gostoso ouvir a Vera sempre também, compartilho das meninas, pela sensibilidade, pelo olhar dela, diante da complexidade e da forma dela trazer esse lugar de atendimento ao autor e de como que é rico a gente ver esse trabalho, seja com as mulheres ou com os homens, que da mesma forma que a violência se constitui nas relações e de forma cultural e histórica, as intervenções ela também vai proporcionar uma transformação da realidade que não é só do fato em si de ser agressor ou de ter sofrido, mas vai refletir nas relações que poderão ser transformadas, enfim, a realidade das próprias famílias e dos contextos que eles estão inseridos. Então, pensando nisso, eu queria também perguntar um pouquinho mais sobre essa dimensão mais macro de como tem sido a articulação da rede, talvez especialmente para a Alicia, a Luciana, desculpa, sobre esses encaminhamentos, como que a rede tem recebido, se tem conseguido ter essa articulação, que eu sei que sempre foi um grande desafio o trabalho em rede, que às vezes a gente encaminha, mas aí depois a gente não consegue ter um retorno de como foi esse acompanhamento, então eu queria também ouvir um pouquinho sobre esses aspectos. Obrigada. Obrigada, Florencia. Vou passar a... Vou falar para a Melissa. Melissa? A Melissa pediu a palavra aqui. É, dava a apanhar aqui para poder desligar o microfone, apanha para desligar, apanha para desligar. mas nós, né, de vez em quando falo principalmente sobre mim, sobre você, a Karen, sobre a Florença, que eu já conheço mais profundamente os trabalhos em relação à sócio-histórica, ver essa fala da Dani, que está começando lá nas escolas, eu te falo, eu fiquei assim, emocionada, porque é essa construção dialética mesmo, e essas crianças tendo a oportunidade de mudar essa questão hereditária de papéis, de um círculo de violência mesmo, assim, foi muito legal, muito legal. Só queria deixar registrado. Ok, muito obrigada. Nós temos a Marciele que está inscrita também e estão faltando cinco minutos para a gente terminar aqui. então eu vou pedir para a Marciele perguntar já, porque não vai dar para fazer, senão não volta. Serei bem rápida. A minha dúvida é em relação a uma fala que a gente ouve muito, não basta não ser só violento, mas a gente tem que ser anti-violência. Como que a psicologia na perspectiva das palestrantes poderia contribuir para a gente trazer mais pessoas para essa causa, principalmente àqueles que são que são acusados de violência no sentido de se comprometerem, porque às vezes quando a violência não é comigo eu não me comprometo. Como um discurso de uma roda machista, lembrando que machistas temos mulheres e homens nessa roda, ela pode passar a se comprometer a partir de agora. O que a psicologia pode fazer para que esse discurso seja também de comprometimento deles? Quem quer começar, gente? Acho que dois minutos para cada e a gente já fecha, tá? Karen, eu só queria falar para a Marciele, né? É o seguinte, Marciele, eu acredito que é o nosso comportamento que pode falar muito de uma anti-violência. Se você for amorosa, se você acolher as pessoas, se você, até com esses homens mesmo, você os tratar como pessoas, como iguais a você, a gente consegue muita coisa, sabe? Jamais eu chamo um homem de agressor, ele cometeu um ato num determinado momento, mas eu não posso taxá-lo de violência, isso é colocar uma marca e eles não são gado. Pronto, posso passar para outro. Ah, e ela também me perguntou, só uma coisa para a Vivian, Obrigado, Vivian, beijo para você. Eu creio que a gente deveria fazer muito rodas de conversa nos CRAS do interior, nos CRES do interior, é mais CRAS, né? Com famílias, às vezes até com vó, com tia, com adultos, para poder discutir muito esses temas. Eu acredito em rodas de conversa e grupos pequenos, porque não adianta, para mim, eu não acredito em palestra, mas se você começa a estabelecer roda de conversas, grupos comunitários, eu acredito que grupos comunitários podem ajudar muito a compreensão do que é violência e dos tipos de violência. Pronto, Karen, agora passar para as outras. Por favor, fecha. Ok. O nome se ama? Então, ela perguntou como é trabalhar com homens no contexto... Eu não entendi muito bem se é com um homem colega ou com os homens autores de violência, mas, enfim. Bom, para trabalhar com os homens colegas, né? Nesse contexto onde a gente fala, porque ainda tem, parece que, um armecômico quando a gente fala de violência, parece que as pessoas, às vezes, levam até para brincadeira e para chacota. Então, a gente trabalhar com homens nesse contexto, os homens colegas, lá na delegacia, por exemplo, a gente tem que trabalhar no setor, como eu disse para vocês, com a seriedade, porque, às vezes, inicialmente, é difícil você começar um projeto, porque é um projeto novo, as pessoas não conhecem. Então, à medida que você vai trabalhando e mostrando a efetividade, o seu profissionalismo, a sua ética, o seu comprometimento com tudo aquilo, você vai sedimentando aquela área, aquela profissão, aquela área de saber, e as pessoas vão vendo os frutos daquilo e vão começando a respeitar. Então, principalmente para quem é estudante, para os colegas, a gente já trabalha, então a gente já vibra nisso, mas para quem é estudante que está começando agora, que daqui a pouco vai para o mercado de trabalho da psicologia, que venha com muita seriedade, com estudo, com argumentação, com comprometimento, porque a partir do momento que você é argumentado, até na psicologia jurídica, na questão de perícia psicológica, eu, assim, quando eu vou muito, todos os meus laudos, por exemplo, é muito argumentado, muito sério, então você tem muito respeito, e trabalhar com os homens, os homens, como a Vera disse, que no início tem aquela resistência, mas depois a gente vê que até um processo até de psicoeducação, tem muitos homens que falam, nossa, nunca ninguém me ensinou isso, por isso que eu agia dessa forma, e aí eles mudam o comportamento, então, enfim, sendo homem de trabalho, ou homem lá, os que estão sendo reeducados, é a partir do nosso comprometimento, da nossa seriedade com aquilo que a gente está fazendo, a gente vai sedimentando e vai transformando comportamento e pensamento. Eu acho que era, aí ela falou sobre a questão da rede, vou tentar responder rápido, porque ela falou para mim, a rede, nós temos uma articulação, a gente é todo articulado, até quem é fora desse contexto, acha que não, que é tudo isolado, não é, a gente tem fora, a gente se reúne sempre, tem o conselho da mulher, tem todo, reúne, por exemplo, educação, segurança pública, reúne a saúde do estado, do município, e a gente articula, inclusive, nós encaminhamos, o que a delegacia não faz, é a busca ativa, para ver se isso está sendo, continuamente, feito, mas, até numa reunião, caiu na área, um tempo desse, que é da Secretaria de Saúde, eles estavam tentando viabilizar, eu acho que até com a Dani, a Dani estava também, não sei se foi no Tribunal de Justiça, não me lembro, mas essa, ver a possibilidade dessa busca ativa, para ver se aquilo que a gente está fazendo, a gente está realmente, está tendo um efeito lá no final, eu acho que é isso, porque senão vou me alongar muito. Ok, Luciana, nós temos menos de dois minutos, Dani, faz as suas considerações finais, e fecha para a gente, por favor. Ah, sim, teve uma outra pergunta aqui, que foi sobre articulação, a... Ai, não lembro, acho que era isso. Bom, enfim, como mobilizar as pessoas, eu acho que nós temos que levantar essa bandeira, é falar sobre isso para as pessoas, é falar que nós somos mulheres, e que nós não queremos competir com ninguém, nós queremos só ser respeitadas, igual a gente respeita o outro também, e aí entra na fala da Vera, para eu ser respeitada, eu também preciso respeitar, porque muitas vezes, nesse contexto de relações humanas, não existe só uma vítima e só um autor puramente, existem duas pessoas que estão se relacionando, muitas vezes a mulher está se relacionando de forma adoecida, então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa falar isso, levar isso para as pessoas, para que as pessoas se mobilizem, e porque a gente não ache que aquilo, que a violência contra a mulher é uma coisa normal, e que a gente desconstrua tudo isso, que a gente consiga, através dessa desconstrução, um mundo mais igual, onde que a gente possa viver com mais respeito, eu acho que é esse o papel da psicologia, nesse contexto. Obrigada, Cristiana. Obrigada, viu, pelo convite, gente, eu sou muito grata, muito obrigada, e eu estou à disposição, a Polícia Civil, através da primeira DEAN, está à disposição, o que for preciso. Ok, por favor, desliga o seu microfone, tem algumas questões aqui, eu quero primeiro deixar aqui um abraço registrado para a Melissa, eu também admiro muito o trabalho da Melissa, uma profissional exemplar na nossa área jurídica, e eu acho que trabalhar nessa área preventiva é muito importante, eu acho que isso, e é um olhar até diferente do próprio judiciário, geralmente o judiciário fica com a responsabilização, a pessoa que cometeu o crime, a gente vai, de alguma forma, punir, com o que a gente tem nas nossas leis. O que a Marciele trouxe, como que a gente pode ter uma postura de antiviolência, é importante eu falar aqui também, que na nossa capacitação lá para os professores, os gestores escolares, a gente fala também sobre formas de solucionar conflitos, a gente deixa isso muito claro, que o conflito ele é inerente à relação humana, né? E aí a gente precisa criar alternativas para poder solucionar os conflitos de forma não violenta. A gente fala também da proposta de educação, não violenta da Unesco, e também da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que é uma, a gente fala bem rapidamente, né? Fala para eles que tem um vídeo no YouTube para poder, quem quiser acompanhar, do Rosenberg, e também o livro. Me disseram aqui que daqui a pouco pode cair. Então, acho que Marciele, é uma forma que a gente pode ter para manter uma postura antiviolência, né? Tem como a gente resolver um conflito de forma não violenta. E um dos passos é a inteligência emocional, né? A gente entender nossas emoções. A Vivian perguntou como que a gente pode auxiliar as mulheres, né? Levar a informação para qual local ela pode denunciar, como que a gente faz para poder levar isso. A minha sugestão é que usar os canais que vocês têm, né? panfleto, cartazes, prega no supermercado, lugares de fácil acesso, padaria que elas frequentam, que a sociedade em geral frequenta, né? As escolas, acho que é um canal muito bom, né? Nas reuniões, mencionar isso, ter alguém da rede para poder falar. Nos municípios que a gente faz, muita gente depois pede, né? Às vezes o próprio professor não conhece a rede de enfrentamento à violência. Então, acho que o primeiro passo é esse, procurar lugares que são acessíveis, ver no município de vocês como que isso pode ser feito, né? Então, ficar o mais próximo possível. A gente quer que essa informação chegue a todas, né? Para evitar aí que procure lugares que às vezes não é a porta de entrada, né? Para ter isso. E eu quero agradecer também a todas que participaram ao convite da Karen, do Conselho de Psicologia. Estou sempre à disposição, tá? O Tribunal de Justiça também está aberto. Depois eu posso colocar o nosso link do Instagram e da nossa página, o site nosso, para vocês acompanharem as nossas ações. Vira e mexe eu também coloco, né? Alguma coisa do que a gente está fazendo. Porque é importante, né? A gente, quem quiser conhecer também, mais de perto, a gente está aberto, enviar o projeto. Se quiser levar o projeto para a sua cidade, depois que essa quarentena acabar, a gente está aberto.